Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, Feijou aqui na área E hoje eu vou mostrar pra você dois mercados, dois mercados pra você pegar o mod de 1.10 aí Por dia, fazendo apenas uma entrada, tiro seco, beleza? Se você não tá entendendo o potencial de fazer 10% ao dia Deixa eu te mostrar aqui primeiro pra você entender esse conceito, meu brother Se liga o que acontece, eu tô pegando spoiler ali Se a gente começar com 10 reais, fazendo 10% ao dia Em 80 dias, a gente chega a 20 mil reais E aí você que determina onde você vai parar, mas isso vai embora, isso vai longe, beleza? Mas 10 reais, 10% ao dia, em 80 dias, dá 20 mil reais E aí, tá bom ou não? Paga umas contas, hein? Dá uma ajudada Então eu vou mostrar pra vocês dois mercados que a gente pode buscar esse green O primeiro é mais conhecido, é mais popular, é aqui nos esportes virtuais da Bet365 A gente vai buscar aqui esse mercado de gols, tem que sair um gol no jogo só E essa odd, ela tem que tá em 1.10, tá vendo? Essa odd aqui, deixa eu fechar os outros mercados Beleza Aparece uma notificação ali, não é nada Bom Os outros mercados aqui, beleza? Então você vai vir aqui na Bet365 Esportes virtuais, vai procurar uma odd de 1.10 aqui Tá vendo? Ela é difícil de aparecer Não aparece toda hora Mas o que ela significa? Se sair um golzinho só no jogo Você já pega essa odd de 1.10, beleza? Bom, não tô achando ela aqui agora pra gente fazer essa entrada Mas esse mercado é mais comum Você provavelmente já conhecia ele, já deve ter ouvido falar Ah, isso aqui tá quase O segredo tá aqui O outro mercado pouquíssimo explorado Nunca vi ninguém falando sobre ele aqui no YouTube É esse aqui A gente já vem esportes virtuais também Vai vir em tênis E vai procurar essa entrada aqui, ó O favorito aqui, tá vendo? Que nessa odd aqui ele tá pagando 1,25 A gente vai procurar Aqui você já pagando 1,10 Era difícil também de achar E a gente vai pôr uma regrinha aqui A gente só vai entrar na de 1,10 Que nem tá aqui agora Quando o favorito tiver perdido anterior Então vamos dar um exemplo aqui E ver se a gente pega, ó Tá vendo? Nesses dois exemplos aqui não vale O favorito ganhou Que são essas duas entradas aqui, ó De 1,20 De um vencedor, tá vendo? 1,20 e 1,15 Tem que tá a mod grande aqui Normalmente vai tá a mod de 4 Mod de 3, tá ligado? Então quando você achar essa odd de 1,10 Aqui Você vai vir no jogo anterior Vai ver se a zebra ganhou Se a zebra tiver ganho Aí você pode entrar Se não tiver, você segura Então são duas opções Pra você fazer só uma entrada por dia E pegar 10% ao dia E lembrando do potencial disso Você começa com 10 reais E aí você sabe até onde você vai Mas em 90 Vamos arredondar, 3 meses Você faz 20 mil reais Fechado? Valeu, abraço E aí você vai ver E aí você vai ver